Joga pra lá um pouquinho, joga pra lá É, você vai passar aí, tá vendo buraco Joga pra lá, pode jogar mais Vai firme aí, tá feio aqui Tá cochilando aí, pra você não me chamou Tá chegando aqui já Vai tendo me tirar umas fotos ali, não tirei Parece que tem um trevo mais besta desse, né, senhor O que você acha? Antigamente o trevo era reto, eles fizeram essa ilha aqui pra atrapalhar, olha É isso Essas carretas ainda faz quando atrapalhava na TDM Ó, divino do Ceará 23B Trabalharam até dentro pra fazer essa curva que era doido Você vem aqui nesse canto Com 30 metros e ele vinha lambendo, que é um cotovelo Ele vinha lambendo, ele vinha lambendo, meu amigo Ali tem marca e gente de ECAO aqui dentro, olha A alta de trás O primeiro que é, vocês que vão trabalhar com 30 metros aí Que não tiverem que trabalhar na região de Mossoró, esse é o caminho Aldos Ferros Divisa RN, PB e depois vem CE E volta E volta Sentido aí, Brasília Uh Vou voltar a dormir, acordei agora aí E aí Eba amigo Ano que vem, esse ano que vem Esse ano que vem Tem que começar a trabalhar né, então não pode Esse tempo todo parado Mandei os currículos, ninguém ligou Não tinha que ver que eu faço não Desde que horas você tá rodando aqui nesse pedacinho? Naquela hora do almoço? Oxi É duas horas e meia da tarde Aquela hora foi 11 horas Mas é isso aí Aí pessoal, boa tarde Tá aí o companheiro aqui Tamo aí conhecendo o Brasil aí De carona né As custas do colega Vai vendo Obrigado aí companheiro Por você tá deixando eu fazer essas viagens com você aí Enquanto o tempo passa Enquanto a gente manda os currículos que não tá trabalhando Mas é isso aí Ó as portas bonitas ali, vocês viram? Quantos portais tem ali ó? Quatro portais Dá uma olhada, não pode hein cara Vai salvar a porta dele, coitado Madeira pura Você está na BR-405 Pau dos Ferros E o Grande do Norte Ai poxa que buraqueira Sai cachorro Meu Deus Sai cachorro Ele tá escutando muito aí Rapaz, não dá pra dormir com você balançando esse caminhão não E aí pessoal, quem conhece Pau dos Ferros? Já viajei muito por aqui quando eu trabalhava na Perbonia Um abraço aí Anivaldão aí da Perbonia aí ó Ai ai Preferiu mandar eu ir embora do que dar um caminhão melhor Falei ó, caminhão velho eu não trabalho mais Por quê? Porque eles estavam com problema com a frota antiga lá Estava até a venda Aí enquanto não vendia a gente ia fazendo viagem Tinha muito problema de ficar quebrado na beira da pista Aí eu não aguentei Falei não cara, eu não aguento mais sinceramente Vou passar por um caminhão mais novo aí você pode me dispensar É uma beleza mano, preferiu me dispensar Botou o de coringa lá Falei não, pode dispensar Você não acha ruim não Falei que nada Faça uma boa Manda embora aí que eu não quero ficar aqui mais não Também não vou pedir conta não Eu já trabalhava lá na TDM Tinha pedido conta Aí eu pedi conta duas vezes Tá doido? Aí acertaram comigo direitinho Obrigado Anivaldão Um abraço pra você E agora a gente tá parado aí Mas logo logo tá rodando aí Procurando uma coisa melhor Tá fazendo uns bicos lá online pela internet mesmo Mas esse negócio de internet é difícil como é que dá não Pensei em vender uns produtos Tava vendendo uns perfumes também Tá cansado de viajar trabalhando Agora eu já tô com saudade de pegar um cargueiro aí Acelerar o Brasil lá fora Pensa Posso nem reclamar É constante quebrar a moto Tá de buraco A cidade é grande hein pessoal É uma cidade difícil Tem que atravessar ela com carreto também É muito difícil Tá vendo o centrão lá? Não tem anel viário Aqui é pra eles ter torado por fora ali assim Não há por nem sem problema Porque a cidade é tão grande aqui cara É morro demais Porque você vem com uma carga SED Imagina você passar com aquelas hélices aqui Como é que faz? Não passa Acho que quando vai fazer a viagem é traçar todo o trajeto Pra ver se pode ou não Você está conhecendo o pau dos ferros Vai vendo Olha o chão como é que tá estourado Eu não vou passar ele não Porque a gente Passa ele aí Não, não passa não Passa não Não vai passar não? Você vai aguentar tanto esse trator aí Meu Deus Mas com esse tanto de faixa proibida aí não pode não Ah bicho vou deitar de novo aí Chuvinha é boa pra dormir Mas dormir com essa só lavada não dá não Olha que bonitinha aquelas casas aqui debaixo ali pessoal Ah que é a época da chuva que tá começando aqui em Nordeste Enquanto tá começando aqui lá pro sul Goiás tem mais março Mais dois meses só E aqui ainda tá no primeiro mês de chuva parece que é o segundo Não sei, começando São seis meses né Seis meses de chuva e seis meses de sol Agora que tá começando Pensa a ideia desse povo aí Pensa num povo maluco Vai vendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo que lindo Vai vendo Olha o que que o cara fez Rapaz Fred, deixa esse povo embora Deixa esse povo maluco embora lá por onde o cara passou Segura aí, deixa esse povo embora Pra confiar nesse povo não aí Beleza? Aí, tudo errado Deixa a vontade Não precisa de capacete Não precisa de documento de moto Documento de nada Ninguém fala nada Olha o que que botou essa Olha isso cara Onde o cara botou a cobertura Você basta com uma carga excedente Já usa a cobertura dele Meu Deus Pensa, pensa Isso são A humildade da galera Eu tô falando mal do Nordeste não Fala assim, aqui tudo é a vontade Rapaz, se aguentar atrás desse estrador vai ser foda hein Ah, ele vai sair fora aí Não sai fora aí É cobertinho né Fora da chuva Eu acho que ele tem que parar Porque aquele aqui não cobre ele direito não Deixa eu ver ali Olha lá, vai molhar as pernas dele Ah, ele tá até indo Até molhando, coitado das pernas do rapaz lá Tem que parar, descer e ficar do lado de lá Parado no boteco Hein, falando pra você E pra vocês também que tão vendo aí Aqui pro lado do Nordeste O pessoal não usa muito aí de segurança não Até que aqui tá todo mundo de capacete Mas tá aqui no lugar não Você conhece aqui né Você sabe que ali na frente tem um semáforo Você tem que jogar pra esquerda, beleza? Vou te falar molequinha Eu já passei muito aqui que eu trabalho na América Olha o menino Apertadinho né cara Essas cidades que a rodovia entra dentro da cidade é ruim demais Olha o lasqueira Olha o lasqueira Olha o lasqueira Olha o lasqueira O banco de passageiro é doído Ele não tem ar Todo o serviço que acontece com a suspensão lá embaixo Reflete no estômago Ai ai A outra coisa que eu vou comentar Quatrocentos metros Mantenha-se à esquerda E siga pela AP ER 415 Eles são malucos Eles falam à esquerda e a seta tá mostrando à direita Porque se fosse reto mesmo Eu não sei que eu nunca passei por aqui Aqui a lógica era pra ser reto em mim Porque você vai lá na praça cara Eu vou mostrar pra vocês aí pessoal Você conhece aqui não né Vou te mostrar lá onde que você viu Segure aí Deixa ele embora Deixa ele embora Esse carro da Fiat ele era pra ser tão bonito Só tem uma coisa que eles erraram aí O pneu é estreito Aquele plástico né Muito grande pra fora E faltou pneu pra encher aquele buraco lá Se fosse um pneu igual a desse da Hilux aqui ainda vai Hilux não é... como é que o nome seria? Chambrolé aí, sei lá Lazy Chega pra lá um pouquinho o buraco Tá vendo? R222 Doido, sei o que Eu já passei por aqui ó Pelo menos direito Eu sei que aqui ó Uma linha da mão Deixa eu ver aqui É isso mesmo Entendeu? Aquela venidinha ali ó Linha da mão Ó, tá vendo aqui? Lá naquele outro sinal você vai virar à esquerda Pensa pessoal Vê se isso aqui é a rota pra virar a carreta E carreta você Você que tá começando agora Carreta é o seguinte Você vai no meio Não deixa ninguém entrar Você não vai ficar na faixa da direita Vou explicar por quê Aí esse cara já vai atrapalhar Vai vendo Luzirinho, Luzirinho 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 Já saiu Ó, segura um pouquinho, segura Você não pode pegar a faixa da esquerda Por quê? Porque senão ninguém deu Você tem que abrir pra entrar aqui Eu vinha na época com 30 metros Já passou aqui não, né? Aqui é proibido e reto Porque ali em cima Não tem se vai dar, né? A moto passa na brecha Vai vendo como é que você tem que abrir Você tinha que vir com 30 metros fazer essa curva galera Olha, com 30 metros Na câmara fria você tá fazendo Você tá vendo onde é que tá lá? Olha lá em cima do meio Pensa Se na LS já é difícil Imagina no 30 metros Meu Deus do céu Eu passava aqui pessoal com 30 metros Um moleque meu tá passando aqui Ele não conhece ainda Olha isso Olha isso Muita gente não gosta de passar aqui Por causa desse lugar aqui E hoje não tem carro não Isso aqui costuma tá cheio de carro Nessa outra parte subida aqui, ó Tudo apertado Interiorzinho Todo apertado, velho Você vem com 30 metros Carreta É até bonito você passar aqui Olha essa igreja Muito bonito Mas tinha que ter um anel viagem Vire a direita Em seguida Vire a direita Aí ó Você pega essa avenida aí Pega essa da direita aí Segue reta aí Aquela hora eu tava falando É ali ó Se viesse Não sei se isso aqui sai lá Não tem saída lá É triste viu pessoal Em cada lugar você vai com carreta Não é fácil Não é fácil Mas não pudei os seus anelos Não tô se... Ali a pista de bicicleteiro Bonito, né? Aqui Olha a Federal ali à esquerda Felícia Federal Vai vendo C.A.P.S. 2 Saúde Tá levando algum preso Federal Engraçado, né? Federal por aqui Só tem sobreintendência aqui Ou prisão federal Jesus amado Gente não, tá doido Vai... Virei uma roupa daquela Dá um vento Olha que bonito Eu acho bonito aqui Bonito, né? Agora aqui... Aqui acabou, né? Aqui tem uns buracos Segurei, tem um buracos Nossa! Não foi na barriga Segurei, segurei Ali tem uma depressão ali Por causa da água O lasque Deixa eu ver Como é que pode Toda vida Passava aqui desde 2018 Toda vida isso aqui É destruída assim pessoal Ninguém arruma Toda vida Nunca passei aqui Se eu não tivesse passado De primeira Mas o Brasil todo Tá assim, né? É esse eufominha Ó, tá vendo a placa aí, ó? BR-116 à direita 465 à direita Esse 200 e pouquinho Tô mandando voltar pra trás E imediatamente Ó, com 30 metros Essa carreta até aqui não Mas tem que abrir um pouquinho também Com 30 metros Você tinha que jogar lá na contramão Senão não virava aqui não Vire à direita Ó, pra você ver Essa é a rota das carretas Nesse pau do ferro aqui Tem que jogar na contramão Meio fio Joga na contramão Meio fio lá Joga mais Aí, agora pode alinhar Viu, Pequê? Rapaz Se passa na lobeira Quebra-mola É tanta coisa Jesus, ó Nordeste é a terra do quebra-mola Um abraço a todos Meus irmãos nordestinos Minha mãe é nordestina, hein? Meu pai é quase Meu pai era do Norte de Minas Vai vendo Aqui até que arrumou, pessoal Esse asfalto aqui Não era arrumadinho, senão, ó Ficou bonito aqui Era bem caroquento Virei a camada novinha Esse aqui é considerado anel viário Aqui Da cidade Pensa Até proibir estacionar Tá vendo? Você tá conhecendo aí A cidade de Pau dos Ferros Aí, Grande do Norte Olha aqui dentro Olha o lasqueiro Você viu o lugar ali, ó Vai duas unidades básicas de saúde, hein? Uma outra aqui, ó O povo tá bom Onde forço de saúde, hein? O povo tá cuidando da saúde mesmo O governo do estado em ação E o governo municipal também Vamos ver se esse cara vai dar passagem pra você Ele tem que segurar, né? Carreta mais larga, né? Vamos ver se ele sai Sai, não Ai, ai, pensa Aqui é o anel viário O pessoal gosta de ficar sentado na rua A 200 metros Vire à direita E imediatamente Vire à direita Você vai ver um lugarzinho, pessoal Vou encerrar o vídeo lá Tô aqui aproveitando o espaço com o passageiro Comentando A câmera tá no para-prese aí O companheiro tá dirigindo aí O titular da cargueira aí Você nunca tinha passado aqui? Pois é, aqui é bom passar E na verdade Não sei nem o que que eu quero aqui, cara Só vai voltar a trabalhar Não sei eu vou trabalhar com o quê Não tem os currículos Ninguém responde, hein? Vire à direita E imediatamente Vire à direita Atenção você de Goiânia, Goiás e região Marco pelas estradas da vida Marco Antônio Costa Caciquinho Motorista Carreteiro Há... 26 anos Vire ligeiramente à direita Em seguida Vire à esquerda Você sabe que podia dar certo O cara pegar em frente ali Sabe por quê? A 100 metros Vire à esquerda E siga pela AP ER 415 Você sabe por quê? Porque aqui é ruim, cara O cara aqui Aqui, ó Você vai lá naquele postinho Lá em cima tem um semáforo Lá em cima Olha lá O semáforo dá pra passar um carro por vez Ou capitão frigorífico Outra coisa interessante aqui no Nordeste É que açougue Vire à direita E imediatamente Vire à esquerda Açougue aqui no Nordeste Chamada de frigorífico Olha lá Tá pifado o semáforo Olha lá Agora você enrolou, hein, irmão Pensa Semáforo pifado Deixa eu ver se tem câmera pra apontar ou se Tem alguma coisa errada aqui, né? Pode ir embora Tá limpo, tá limpo Tem ninguém não Pode vir, pode vir Pode entrar, pode entrar Pode entrar Estou olhando pra você aqui Pode ir, pode ir Não está entendendo nem o que está acontecendo aqui não, hein? Pensa O que será que estava vindo aqui? Olha lá Você está achando bota sozinho Aqui embaçado Sorte nossa ali, hein? Semáforo pifado uma hora dessa Aquilo ali é um trânsito, pessoal Um trânsito, você não está entendendo Aqui, ó Eu gostava muito de parar aqui Pra comprar alguma coisinha Eu parava perto de uma farmácia ali Essa é a farmácia à direita ali, ó Só que hoje está cheio de carro, ó A gente chegava e estacionava bem no meio mesmo ali até Então era aquele pedacinho de chão, tá vendo ali? Aí você fica mais à vontade A igreja aqui, ó Hoje está cheio de carro na porta Pouquinho lugar que tem pra você parar, ó Vou voltar a fazer meu comercial aí Tem outra farmácia de cá, parece? Eu morri Tem um supermercado É assim, eu gostava de parar Mas é muito ruim pra descer Pra você ver bem que está isso aqui Você pode assim, ó Você joga aqui Aí volta de rena aqui Pedacinho de chão Quem não acha lugar de parar, cara É só automóvel, automóvel Acabou a cidade, pessoal Ali o anel viário desvia Aqui tem um mercado Não estou lembrado Tinha um mercado grande por aqui, ó É, caixa econômica Olha que legal Bem na beira da pista Você fica arriscando aí Os amigos brilhantes chegarem aí Porque na beira do asfalto É só chegar e vazar, né? Tinha um mercadão aqui Não estou lembrado Acho que é ali, ó Mas você não acha lugar de parar aqui É bom dia de sábado, né? Dia de sábado não tem tanto carro na rua, né? Aí é o mercadão Vendas, lotes na cabra e varia Mas não tem lugar de parar Caminhão é desse jeito Você quer comprar alguma coisa que você comer Não acha lugar de parar pra comprar Pensa Que legal Como é que você faz? Não tem jeito aí, ó Ô cachorro Sai, cachorro Bora, cachorro Viu lá? Tem que parar lá Onde eu falei Parar lá e vim a pé aqui Agora já no dia de sábado é mais tranquilo Não é muito carro assim, não Por exemplo, no dia de sábado essa loja aí tá fechada Aqui é o posto, tá vendo? Você pode parar bem aqui que ninguém fala nada, tá vendo? Você vem e para bem no meião aqui assim, ó Perto desses carros aqui, ó Ninguém encher não O óleo que tá caro, hein? R$ 6,75 O óleo do Nordeste Olha que bacana os prédios, pessoal Alto, né? Finalizando aí, pessoal Marco pelas estradas da vida Dia a dia E a vida de um caminhoneiro, galera Por enquanto aí fazendo as aventuras Como o turismo do Nordeste Olha, outro atacadista aqui, que legal, ó Aqui se não vier carro, ó Dá pro cara com carreta jogar esquerdo aqui, ó Esses toquinhos pra passar devagarzinho não dá nada não Aqui dá pra parar ali, ó Meio ruim, né? Contra a mão, mas Como é que faz? Não tem onde parar, não tem nada De vez em quando a Federal tá aqui, multando todo mundo Aí, ó Mas já tem lugar de parar ali, que legal, ó Rapaz, para aí pra mim, pra me dar um pulo Vê se dá pra você parar aí Que eu quero dar um pulo aqui Vê se acha um sal ali Tem um sal de... Vou ver se esse polvo tem Que tá no Nordeste, né? Mas eles acham um salzinho aqui Vê se dá pra você descer Vou pedir um companheiro pra parar aqui, pessoal Vê se você acha um sal Como que é esse sal? É um sal especial Que é pra... Esse sal é pra... É um sal de... Como é que é o nome daquele negócio? É... Potássio Aqui tá no Nordeste Eu ouvi falar que tem um sal Que ele não tem muito sal Ouve? Deixa eu ir devagar, sabe? Foi, cara Beleza, galera Beleza, beleza, beleza Marco pelas estradas da vida O dia a dia tá aí o companheiro aqui E a vida de um caminhão amigo Vamos ficar por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus Vamos soltar o cinto aqui Tudo de bom É assim que funciona É assim que tem que ser Tudo de bom! Tchau, tchau! De passageiro é diferente de dirigir Um abraço, curta a gente lá Tá aí o companheiro aqui Eu vou descer mais ele pra gente fazer uma compra E nós estamos aí Passeando no Nordeste Alô! Tudo de bom Olha aí, ó Beliche Ele dorme aqui Eu dormo em cima Tamo junto E nós estamos logo Voltando a estrada aí Daqui uns dias Estamos rodando de novo Fazendo os vídeos técnicos, beleza? Nós vamos descer aqui Tudo de bom Tá aí Nordeste é o que liga Tudo de bom